Vamos lá, vamos ver os tenentes agora que faltam. Faltam cinco tenentes. E aí está mais perto. Vamos lá, vamos lá. Persigo nobre, silencio antes que ele chegue até Sabonaiola. Vamos. Atenção, reduz a distância entre o alvo. Vamos sentar desgraça do alvo. Nossa, está a quarenta metros de meia. Um trava, caralho, desgraça. Não estou ficando estressada, moral. Não posso morir. Não é minha culpa. Eu era uma vítima. Não. Você tomou uma decisão. Ele me empurrou com essa coisa. Porque você me permitiu. Eu faço isso pelo povo. Preciso, Timpache. E aí está. 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 Então pode ir para cá. Eu acho que pode ir. E aí. Está aí, está aí, a por ele! Está aí, está aí, está aí! Está aí, está aí! Está aí, está aí, está aí! Está aí, está aí, está aí! Está aí, está aí? Está aí, está aí? Está aí, está aí? Está aí, está aí! Está aí, está aí? Está aí, está aí, está aí! Está aí, está aí! Está aí, está aí? Está aí, está aí? Está aí, está aí! Está aí, está aí, está aí! 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 Está aí, está aí, está aí! Está aí, está aí! Está aí, está aí! Está aí, está aí! Está aí? Está aí! Está aí! Está aí, está aí, está aí! Está aí! Página do corte, existe 4 códigos filosóficos que irá aumentar sua vida no máximo. Então tem um aqui, um outro aqui e um último ali. Aqui passa algo raro. Onde está todo o mundo? Não tenho nada, não conheço você. Cuidado, que pode fazer daño a outras pessoas. Ah, outro que me reta. Excelente. Sabonarola me avisou de que alguém se opondria a nosso governo. Por isso diseñou esta trampa para insensatos, dispostos a jogar a héroes. Há demonstrado ser divertida e eficaz ao mesmo tempo. Vamos começar! Subindo na hierarquia, está sendo o capitão da guarda. Cogente! Menudo espectáculo. Há muito tempo, crees que sobrevivirás. Hace uns dias, outro tipo se abriu paso entre 30 de meus homens. A ver... Vamos lá. O que você procura, você desea reivindicá-lo ou talvez pagar por seus pecados? É que não sei o que você diria, os demais filhos te pegavam, atacando a um amante. Sospecha que é um síntoma de insegurança, se não, por que... Caramba, meu. Mano, para com asco, beleza? Caraca, mano. Caraca, mano. Trava, às vezes o jogo dá uma travada aqui, você... Marque o jogo, né? Tudo bem, eu sei que é um jogo de época de... O que estás haciendo aqui? Parque o boss, tudo mais, beleza. Mas, mano... Se quiseram remasterizar o jogo, coloca uma coisa da hora, uma coisa simples, né? Bonas... Vamos lá. Não. Sabonarola te embrujou. Seguro? Não será que provei o poder e me embriaguei com ele? Ah, deveria haver sido mais forte. Como eu. Lo siento de veras, pero no hay otra manera. Requiescat impache. Me lembrava que era tão demorado o jogo do Assassin's Creed. Sai! Viruta com os caras. Vai, mano. Vai, vai, vai. Vem. 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 Eu vou passar por esse ferreiro primeiro. Eu vou passar por esse ferreiro. 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 Está quieto aqui, viu? Sei que você tinha dormido. Ele está quieta em silêncio total. Atenção, agora estou lá na parte do jogo, não foi isso, eu tenho que ter retido, não sei o que dizer. O lugar está abaixo, com a chusma. Não precisa ser puestas, seguir apoiando com os mesmos. Não pode fazer assim mais. Atenção, velho. Será melhor que não se busque problemas. A decisão é sua, seguir apoiando os mesmos que, como sabeis, hace tempo que huyeron de Florencia, ou aceitar a seu donador. O que os negais assim? É um bom homem, moral e irreprocável, e só quer salvar vocês mesmos. E bem que precisamos salvar. Antes de Sabonarola, vivíamos enfangados no pecado. Lujuria, gula, orgulho, avarícia... Você quer que siga? Nós nos preocupávamos só por bem mundanos e prazeres, carnais. Nós nos escondemos... Como não? Sim, senhor. Morte de meninas! Morte de meninos! Isso tá complicado isso... Has derramado a sangue de um salador. Não, eu derramado a sangue de um tirano. Tener poder sobre o corpo, sobre o passo, entre este mundo e o outro, esse poder acabou embriagando-me. Aún sigues embriagado. Tu morte não será em vano. Requiesca a ti, Pache. Ah, bom tento. Por favor, isso não é necessário. Tranquilo, nos prepararemos. Por onde está indo? Aí, não vai perder. Ação se voltou. Agora, são todos enfermos. Ataque cirúrgico. O último agora. Está aqui o último tenente. Salute. O que é isso? Nossa, eu não lembrava que esse jogo assim era tão grande. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não aparenta ser fácil. Ah, desgraça, já me percebeu. Relaxa, relaxa. Relaxa e vai de cabeça. Eu quero que você desincronize. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Assacione todos os tenentes sincronizados. Tchau.